Está de cima, estás debaixo da barraca, e eles todos também, oh! És pior que as gajas, olha para isso! Isso, mete laca no cabelo! Música O que é isso? 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 Um sapa-teado aí? Isso é a melhor técnica que eu já vi de ser isso. Sentado no quadro. Olha lá! Assim está bem! Isto deve sair o primeiro dos 70, para aí. Ó o espigão! Mostra aí como é que é, pá! Vá, 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 olha, já está aqui, tem uma tela. Ah, vem, vem da ultrapassagem, sim senhor, gostei de ver. Gostei de ver, bonito. Oh menina, como é que é? Olha, quer-te montada na bicicleta, isto não é filmagem que se apresenta. Vá, vá, volta lá para trás e monta-te lá na bicicleta, como deve ser. Não tens travões, trava com o pé na roda. Ah, caralho, sim, é que é? Olha lá, o que é que se passa com este capacete, que isto está aerodinâmico demais. Olha aí, o homem vai lançadíssimo, pela parte de dentro, assim é que é. Olha aí, deixa o homem passar aí pelo meio. Sim senhor, bonito, bonito. Epa, rapazinho, vês bruto. Sim senhor, olha aí, deixa o homem passar, deixa o homem passar, cadê vai bruto? Bonito ultrapassagem, queres ver? Olha, 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 ainda não dá, ainda não dá. Ah, olha, olha, então, estás a fazer flexões agora? Vocês vão ao pé que vai aparecer a mais tempo no vídeo, não é? Eu estou a perceber, eu estou a perceber. Vou ter aqui uma senhora a mostrar como é que se desce. Não é como é que se desce, da bicicleta. Estão daí, se passa a ver esse rapaz, que ela vem bruto. É o Paulinho, é o maior. Epa! É por fora, é por fora, é por ali, por ali, por ali, por ali, por ali, é só faltar essa pedra aí, encaixar o pedal e siga. Olha, olha, olhem o 100%. Ai o Dudu, mete o cul para trás, Edu, mete o cul para trás. Ai ai, diz ela. Esse é a melhor linha que eu já vi fazer hoje. é que eu tenho que ir a ajudar alguém que eu vou falar eu espero que vocês se montem que está a filmar o rolo está quase no fim vá eu espero que vocês tenham gostado